Eira mandou uns 5 reais. Cadê teu cabelo, é foda. Moleque, olha a foto que o moleque me mandaram no Twitter, moleque. Moleque, olha isso daqui, moleque. Moleque, olha isso daqui, moleque. Isso é montagem, né, cara? Moleque, olha isso daqui, moleque. Caralho! Caralho! Pô, tá melhor assim, não tá não, chefe? Aqui, ó. Tá mais safe, não tá não? Caralho, meu irmão. Caralho, que nojo. Caralho, parece aqueles mendigo com cabelo duro, tá ligado? Cabelo do mendigo parece o asfalto, mano. Rato Morungaba é pobre e só tem 2 reais pelo Pix. A mina que do baileze prepara pra sentar rebolando desse jeito vai me fazer... Caralho, todo fodido. A marca do fone. Por isso que eu deixo ele curtinho assim, hein, Chad. Porque senão fica assim, todo fodido, velho. Pelo Pix, polado. O processo...